Hello! Tudo bem, meus amores? Vamos continuar com o nosso top que tá rolando essa semana aqui no canal. Por isso que eu tô com a mesma blusa, tô gravando a introdução tudo no mesmo dia aqui pra vocês. Não tô trocando de blusa, gente. O que importa é um conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ser as melhores receitinhas para definir os cachos. Que eu tenho certeza que vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Então, eu trouxe os melhores vídeos, as melhores dicas em um único vídeo aqui pra vocês. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, desses tops aqui no canal, deixa bastante gostei aqui embaixo. Se inscreva, ativa o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E bora lá conferir as dicas de hoje que estão maravilhosas. Bora lá? Pra fazer essa hidratação, você vai precisar de um achocolatado ou chocolate. Eu vou usar esse aqui da Todd original. Um creme de hidratação da sua preferência, maisena ou o amigo de milho, se você tiver. Se você tiver o amigo de milho, você vai usar um sachê. Se você for usar a maisena, o amigo de milho, você vai usar duas colheres e vai diluir ela na água quente, ok? Pra dissolver todo o pozinho e depois acrescentar no recipiente. Então, eu vou colocar uma colher do achocolatado. Vou acrescentar agora um sachê do amigo de milho já pronto. Se você não sabe que produtinho é esse, já tem resenha no canal. Eu vou deixar na descrição pra você conferir. Vou acrescentar agora uma a duas colheres de creme. Uma e meia. Eu acho que é o suficiente. Se você quiser, é opcional. Eu vou colocar também um pouquinho de óleo. Esse óleo aqui é da Salon Line. Ele é vegetal. Eu vou usar esse daqui, mix de óleo. Ele contém óleo de girassol, oliva e coco. Vou colocar um pouquinho. Pra dar uma turbinada aqui na nossa hidratação. E vou misturar tudo isso muito bem. Que cheirinho maravilhoso, gente. Que ficou. Vou dar vontade de comer. Gente, olha que mistura mais bonita. Dá vontade de comer. Na verdade. E o cheirinho de chocolate muito, muito gostoso. Vou colocar mais um pouquinho de óleo. Pra dar uma soltada a mais aqui na nossa mistura. Agora eu vou lavar meu cabelo com shampoo. E vamos aplicar. Então, meus amores. A hidratação está aqui, prontinha. E vamos começar a aplicação, né? Olha aqui como que ela está. E agora eu vou aplicar a hidratação caseira de chocolate. Dá 10 univadas. E vai reagindo imediatamente. Olha a diferença. Agora eu vou deixar por 30 minutos. Num saquinho plástico mesmo de supermercado. E depois eu volto. Pra mostrar o resultado pra vocês. Então, fica aguardando. Então, meus amores. É essa a hidratação de chocolate que eu faço no meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Essa hidratação, além de ser maravilhosa, deixa o cabelo macio, definido, hidratado. E com aquele cheirinho gostoso de chocolate. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá precisando de um tratamento ultra profundo que vai salvar os seus cabelos. Se o seu cabelo está extremamente ressecado, sem brilho, sem vida. Hoje a receitinha caseira é babadeira, hein? A receitinha de hoje vai hidratar, nutrir e ainda reparar os seus fios. Se você quer conferir essa receitinha caseira, continua assistindo o vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal que eu tenho certeza que vocês vão amar. Pra fazer esse tratamento 3 em 1, você vai precisar de uma colher de vinagre de maçã, um ovo, uma colher de mel, duas colheres de maionese. Maionese, a maionese comestível mesmo, pode ser de qualquer marca que você tem aí na sua casa. E também um creme de hidratação. No recipiente você vai misturar todos os ingredientes e depois misturar pra ficar uma misturinha homogênea. Aplicar no cabelo, mecha por mecha, dando bastante atenção para as pontas. Se o seu cabelo estiver extremamente ressecado, em luva bastante. E deixa agir por 30 minutos. Depois é só enxaguar e finalizar como de costume. Como essa receitinha tem um vinagre de maçã, ela já vai selar suas cutículas sem ser necessário usar o condicionador. E agora fique com o resultado do cabelo com essa receitinha, tratamento 3 em 1. E olha agora o resultado, gente. Que cabelo maravilhoso, macio, com brilho, com vida, super definido. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. E pra me trazer mais vídeos de receitinhas assim, babadeiras pra vocês aqui no canal. Eu peço que vocês deixem o seu gostei aqui embaixo. Que assim eu fico sabendo que vocês gostaram do vídeo. E trago mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês. Para a nossa receitinha de hoje, vamos precisar do queridinho aqui do canal, que é o creme de leite. O creme de leite é refleto de gorduras boas, que vão hidratar nossos cabelos, nutrir, deixar ele bem macio, definido, com aquele brilho que nós amamos. Ele já estava acabando, eu coloquei mais ou menos 3 colheres de sopa. Coloquei também 2 colheres de mescal. O chocolate também é rico em antioxidantes, contém ação humectante, que vai deixar os nossos cabelos macios. Então você acrescenta ele da sua preferência. Coloquei também uma máscara. Essa máscara aqui é da Salon Line. Ela é uma máscara nutritiva e hidratante. Então você pode colocar uma máscara hidratante ou nutritiva. Não precisa ser necessariamente com essas duas funções. Depois é só misturar pra ficar uma misturinha homogênea e aplicar no cabelo limpo. A aplicação é muito simples. É só você aplicar no seu cabelo mecha por mecha, enluvando bem. Dê bastante atenção para as partes mais ressecadas do seu cabelo. Depois é só colocar uma sacolinha plástica e deixar agir por 30 minutos. Passando 30 minutos é só enxaguar, condicionar e finalizar como de costume. Tchau, 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 tchau. Pra essa receitinha eu usei o creme de leite. Eu acrescentei duas colheres. Você pode usar também a maionese, tá bom? E coloquei uma colher da manteiga caseira que eu ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição pra vocês. Ela está diluída em banho-maria. Coloquei também duas colheres de creme de tratamento. Eu usei o Desmaia Crespíssimo da Salon Line. Misturei todos os ingredientes pra ficar uma mistura bem homogênea. Como vocês estão vendo aí no vídeo, gente. Esse tratamento salva qualquer cabelo ressecado, meus amores. Agora que os ingredientes estão bem misturados, é só aplicar no cabelo. Bora lá? Então, meus amores. Apliquei no meu cabelo a misturinha, mecha por mecha, enluvando bem. Dei bastante atenção para as pontas, que é a parte mais ressecada do meu cabelo. E depois fiz um coque baixo e coloquei aquela sacolinha plástica mesmo de supermercado. E essa é a cara de felicidade de quem hidratou o cabelo. E esse é o resultado do meu cabelo, gente. Meu cabelo está saudável. Olha como vocês estão vendo. Como sempre, gente. Volumoso. Então, meus amores, o que acharam do Tops de hoje? Maravilhosos, né? Tenho certeza que você vai escolher aí uma ou duas ou três ou mais pra fazer no cabelo de vocês. Depois vocês voltem aqui e me contem o que você achou dessa receitinha no cabelo de vocês, tá? Se você gostou muito do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei. Compartilha esse vídeo geral pras amigas, pros amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar também. Se inscreva aqui no canal pra você não perder mais nenhuma dica. E clica no sininho pra receber as notificações, tá bom? Me siga nas redes sociais, que são todas Neymara Lima, Facebook e Instagram. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele super beijo de sempre. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!